Fala galera do blog da Indy 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 Olha a fila lá fora Vocês conseguem ver? Olha a fila Olha a fila Muita gente E aqui ó Michael Walfrey Scott Speed O Marco O Jansuá Aqui ó na ligura É o Brasil, pô É o Brasil, olha Olha quem tá aqui Olha aí Olha os caras aqui Aqui ó Weed to Reeves, Paul Trace Estamos vivo Diga oi no Brasil Olá, Brasil Eu estou aqui no Rio Oh, legal, super legal Sim, obrigado Weed to Reeves, Paul Trace Onde você está? O Zé Tony Manda pergunta aí Vamos ao vivo a fila aqui lá fora Aqui tá o Tony Stewart Marco Andretti aqui Aqui são os autógrafos Márcio Tony Aqui da organização da SRX Trace mandando alô É lógico que é nóis, cara E é, fez que nós somos porcaria A gente vem aqui e ninguém pode ir, olha que caranga legal Mande sua pergunta, mande sua mensagem Estamos ao vivo do Doris Speedway SRX Series Estamos ao vivo pro blog da Indy com exclusividade pra você que sempre acompanha as coisas da Fórmula Indy Só que hoje nós estamos aqui com nossos amigos, estamos ao vivo pro blog da Indy Estamos ao vivo? Estamos ao vivo, olha Assinatura verdadeira ou a falsinha? Não, isso aqui é pra não assinar cheque Ah, então faz a falsa Faz a falsinha André, e eu que assinei no Tony? Ah, tá legal, nariz é parecida E a menina, a gatinha veio aqui pedir pra tirar foto e ela pediu pra tirar foto pra mãe dela, não dela Ah, velho, claro, claro, claro Ah, 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 ah Oh, oh, Tony O cara ficou falando mal de você, viu Falou que na primeira corrida, você chegou lá Tá do lado do Tony Steelers O cara, Tony, Tony Se levantar uma mão não era pra você Era o outro, era o outro Era o patrão, era o patrão E o outro Tony É, pode mandar pergunta Mande mensagens Estamos ao vivo aqui, eu vou mostrar pra vocês Tá um calor do cão Mas a gente sempre faz aqui Aqui, ó Scott Speed aqui Francis Junior Diga o meu Brasil Como você vai? Bom, bom, obrigado Moleque, gente boa demais Benito Benito é braço esquerdo, direito Pé na esquerda, direita do Tony Olha que legal aqui, ó Bacana Os quadros Com todos os Late Models, né Que é uma categoria Que corre na terra aqui Muitos pilotos fazem Categoria de base aqui Pros ovais da Nasca Tá muito legal Mande sua pergunta Mande sua mensagem Dá um likezinho aí E rapaz, ó Tem várias novidades pra vocês Descobri umas coisinhas aqui da Fórmula Indy Tô esse final de semana aqui, né Encontrei James Hinchcliffe Marco Andretti Paul Trecy E também o trailer que a gente Meu motorhome Paul Trecy Tony Willett Reeves E o Elinho E o Swanson Que é um americano E aí eu tô lá, né Quietinho, né Só vem as informações, ó Hum Vocês pensam que nós somos Portaria? Nós não somos não, viu Vai ter aqui Mas isso é assunto Com a outra live Jackson Prepara aí Cadê o professor Vigito? Professor Hum Lá em Columbo Descobri umas coisinhas Da Ganass E aqui Descobri de outras equipes Aqui, ó Vai ser, ó Fica quietinho agora Eu vou contar pra vocês depois Estamos ao vivo aqui Do Eldor Speed Vou mostrar mais um pouquinho Pra vocês Mande suas mensagens Mande as perguntas Esse aqui é o salão principal É como se fosse um galpão Ali os Os pilotos ali Na seção de autógrafos O Scott Speed Muito Antipático Super antipático Todo mundo me complementou Menos ele É que eles não sabem Que nós somos do vlog da Indy, né Olha que legal, ó Todas as premiações Mande pergunta aí, pessoal Tá muito fraco aqui de pergunta, hein Muito fraco Aqui as homenagens, ó Tem uns carros Olha esse carro aqui Esse carro é do late model Carro tradicional, claro, aqui Motorzão V8 Carro muito divertido, assim Olha a cambagem Da frente Vocês conhecem? Categoria? Não é transmitida no Brasil Mas é muito tradicional Aqui nos Estados Unidos É, exatamente Scott Speed Aquele que só tem Speed no nome Chato bacarai A gente fala tudo, ó Olha que caranga Olha que bacana É bem o descu Muito legal Muito legal Os detalhes aqui Hoje a gente tá falando Um pouquinho mais do que Fórmula Indy Tony tá aqui O Elinho Vem acompanhar eles Outros pilotos aqui O James Hint Clipe pra fazer os comentários No lugar da Danica Ped Pra CBS Que é a TV americana Eu encontrei ele ontem Ele deu umas voltinhas no carro Pra sentir e falar na transmissão Amante, sua mensagem Manda sua pergunta Como se fala ao Jackson Dedo no like Cadê o dedo no like, galera? Vamos que vamos Eu tô sem óculos Tô com óculos escuro Que eu não consigo chegar direito Vamos ver É, pior que eu tô me programando Pra ver A primeira etapa Que vocês fazem live É isso aí, ó A gente faz tudo aqui, ó Vamos, gente Manda o like aí, ó Valeu, valeu Muito, ó Danica Danica não vai tá mais não Não vai tá mais não Scott Speed Correu na Red Bull No primeiro Equipe da equipe É verdade Pós Jaguar Foi ele Valeu, valeu The Fighter of Rock Tamo junto Tamo junto Vamos mostrar um pouquinho Lá fora pra vocês Vamos mostrar Vai mostrar No Brasil não tem transmissão Só na CBS Rei das lives Rei das lives nada, cara Fazia tempo que não fazia Uma live aqui, hein Desde Indianápolis Só enrolei Aí fui lá na equipe Mike Schenk Fiquei lá com Com o Elinho Mas não podia fazer live De lá E acabou I'm sorry Acabou que Só havia as coisas lá Michael Waltrip Aqui Ou Bill Elliot E vai esbarrando aqui Slamson Scott Speed Olha a fila Olha a fila Olha a fila De novo With ribs Daqui a pouco vou mostrar a fila Lá fora pra vocês Manda pergunta aí Todas as atrações turísticas A região Olha que legal Cheques Das premiações Olha Scott Blump Correu na última Como convidado Muito bem Muito legal Aqui é bem old school Bem diferente Aqui em Rotombril Que eu não conhecia É isso aí Falando aqui do Scott Speed Valeu Eduardo Tamo junto Tamo junto É nóis Aqui ó Tamo no meio do nada Aqui ó Ohio Sabe por que chama Ohio Vocês sabem por que Esse estado chama Ohio Vamos ver se alguém sabe É o que mudou Longe para cacete Ontem fui jantar com ela Puxo lá no meu Instagram Paramos num restaurante mexicano Esse é o mais barato que eu já fiz na minha vida Mas é mais simples, cara O cara ganha as quentas milhas de Janápolis E vai almoçar numa boqueta na estrada Jantar, ainda paguei Vamos jantar Não sei se nós somos porcaria, a gente paga jantar Para piloto tetracampeão Das quentas milhas Olha a fila Vocês estão ouvindo bem, gente? Eu estou sem fone hoje Olha a fila Lá dentro do pavilhão A bom som Olha o Dima Lá dentro perfeito? Então está bom Vou mostrar um pouquinho da pista para vocês Fica muito blá 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 Daqui a pouco vem aquele Zé Ruela do Super E fala que está muito blá 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 Cadê o anel do Elinho? Ih, caramba, ele me prestou, eu devolvi para ele Olha que lojinha Vou mostrar para vocês Tem lojinha aqui Logicamente que vai ter muita coisa da Nasca Que tem coisa da Nasca principal aqui Mas muito legal essas lojinhas Bem legal Olha o Dima da Vilsack Vou mostrar a pista Pessoal, vocês me falam porque está ventando muito Se não tiver muito bom o áudio, vocês me avisam, tá? Olha, estamos só com 30 likes Está muito fraca essa live Eu ia contar um negócio da Ganassi Mas não vou contar não Vou contar não, deixa eu andar para a pista Eu só vou contar o negócio da Ganassi Eu só vou contar o negócio da Ganassi Se estiver aqui no mínimo sem ao vivo No mínimo, né? Tudo bem que é um sábado à tarde Uma live meia despretenciosa Mas eu não vou contar não, cara Olha, olha o sorteiozinho que tem Se você conseguir mostrar a pista mais perto para vocês Deixei em um outro lugar aqui que fica mais perto da curva Vocês estão ouvindo bem? Manda uma mensagem aí Pode mandar pergunta Não consegui ligar todas as perguntas aqui Vamos voltar aqui Cada um na live prega mais um É isso aí, Jackson O som está bom Valoriza os leais É isso aí Valorizamos mesmo Só que tem que ter 100 Pouca gente para contar Vocês querem que eu conto novidade? Querem que eu conto novidade? Chama a gente aí Ah, está ventando um pouco, viu? Seguinte, gente, toma sol, chuva, frio, vento Entendeu? A gente faz tudo aqui Vou fazer uma livezinha para vocês Com o celular mesmo Sem fone de ouvido hoje Sem produção Sem o gimbalzinho lá Que é o estabilizador Que é live raiz É nóis, é nóis Vamos, porra 100zinho Vocês querem saber da ganasa ou não querem? Eu não vou contar, hein, cara Conheci Um dos engenheiros-chefes da ganasa Que trabalhou lá 20 anos Da época do franquite Com o Dix Se eu fosse você Eu chamava mais gente Eu nem contei Para você ter uma ideia O Jackson e o professor Virgílio Queriam saber Eu não contei Falei, não Esse aqui é muita, muita informação A melhor pista dos Estados Unidos É exatamente aqui, olha lá Vamos lá Olha lá, olha a pista Olha que legal aqui Aqui é a reta principal Não sei se vocês conseguem enxergar ali O posto de direção de prova Ali é o Dora É nóis, Geraldo É nóis Ali a pista Os caminhões A gente está bem ali Não sei se vocês vão conseguir ver ali Os carros Estou tentando aproximar aqui Os carros estão ali Onde tem aquele amarelinho Ali, olha É isso aí, pessoal Estamos ao vivo aqui De Eudora Livezinha Despretenciosa Para trazer informação Para vocês Da Fórmula End Mas lógico, né Sempre acompanho os brasileiros Olha, deixa eu mostrar Minha credencial para vocês Cara Que isso Pensa que nós somos porcaria Aqui no blog da End Porra Vocês respeitam a nóis Olha aqui Vou mostrar aqui Dá para ler aí Olha Olha o credencial aqui Credencial anual Dá para ler aí Deixa eu pôr aqui melhor Aqui, é nóis É o Castro Neves Aqui é oficial Pensa que nós somos Piratex Aqui não é Piratex não Aqui é o Durex Vamos que vamos Está aumentando Está aumentando Ih, rapaz Vocês são muito curiosos Muito curiosos Falou em novidades Falou em bomba Vocês começam a chamar Para assistir conteúdo Ninguém faz nada Aí falou em bomba Na verdade são duas Jackson A segunda A segunda tem que ser Uma live especial Não vou contar hoje Isso daí Escapou hoje Escapou ali Os caras me contaram A primeira Eu posso contar Umas coisinhas da Ganass Que vai ser muito legal Para vocês saberem Com exclusividade Nunca ninguém Contou isso no Brasil Mas, né Entre os seus amigos A gente está sempre No meio aqui Das corridinhas Né Iam aqui passear Mas Nós temos dois ouvidos Né, cara Os ouvidos ouvem A gente não tem culpa Entendeu Vamos ver aqui Vamos ler as mensagens Vou voltar aqui Virar um pouco aqui As mensagens Vamos lá Deixa eu ver aqui Se eu consigo ler Gente Porque eu estou Sem o meu óculos De leitura Está meio complicado Deixa eu ver Se eu viro para cá Agora sim Passando mal lá O coitado No deserto É nóis Paguei um burrito Para o Rafael Gomes Eu paguei um burrito Para o No Polo 3 Não, eu não paguei não Não paguei não Polo 3 É uma das melhores pistas Que o Matheus já falou Deixa eu ver aqui O Rafael Aqui ó Fórmula Top Gear Geraldo Sérgio Carvalho É isso aí Chamar as galera Eduardo A Insa Corre nesse circuito Ou no misto De Midorheim Não Não corre aqui não Aqui é um circuito Eu vou mostrar aqui Para você Eduardo Aqui é um circuito De terra Quem corre aqui São os late models As categorias americanas E a Truck Series Da Nascar E agora a SRX Que é a categoria Com os carros Que são Não é parecidos Mas vamos falar assim A mesma base Da Nascar O carro V8 Chassi tubular Eu acho que bem mais barato Bem mais simples Você vê aqui Se tem mais mensagens É Vamos ver aqui Desculpa que eu tenho Na tela Que eu estou com a mão errada É isso aí Leonardo Já passaram mais de 130 E não temos 100 online É isso aí Se não tiver A gente não conta Conseguimos o que Fala aí Meu filho Sim o Paulo Falando aqui Matheus A equipe do Hélio Fui lá Fui lá O carra é grande É verdade É grande e pesado Corridas em ovais São apaixonantes É isso aí Geraldo Muito bom Jonathan Chega no mar Com o Andretti E pede para mandar um salve Para a gente Ele é muito simpático Correr em oval É bravo É verdade Galera Mito É da Índia Semana que vem É outra coisa É verdade Rapaz As loiras do 3 Estão aí Na verdade É a mulher dele Não podemos zoar Não Ele tinha saído Não Está no Twitter Marquei ele hoje Ele até pediu Só pode me marcar Lá no Twitter Quero ver o Dueck Nas categorias da Nasc Junto com a equipe Do Nasc Eu não entendo muito Não Não é muito minha praia Só vem para passear Eduardo Mandando aqui Emerson Gomes Boa tarde Emerson Cadê o menino 3 Vou mostrar daqui a pouco Vou voltar lá A gente que chegou agora Deixa eu ver aqui Geraldo Nossa Agora tem mensagem É muito obrigado Valeu Vamos voltar lá Voltar lá Para mostrar que chegou agora Está aumentando a audiência Daqui a pouco Vou contar a novidade Da Ganass Mas está aumentando a audiência Vou mostrar para vocês Aqui Na sessão de autógrafos Estamos ao vivo Do Eldor Speedway Na cidade de New Weston Estado de Ohio Bem ao norte Estados Unidos Ficou a duas horas Mais ou menos Em Nianápolis Duas horas De Columbus Que é a capital Estava lá Na equipe Do Michael Schenck Na Mayer Schenck Com a linha Esses dias Aqui as lojinhas Mais lojinhas Temos lojinhas Aqui também A fila Ainda tem fila Nossa Os caras devem ter lá De uns mil autógrafos Está ventando Se vocês não estiverem me ouvindo Me avisem Querem ver lojinhas Não? Querem ver lojinhas Vou mostrar lojinhas Para vocês Aqui Fazia entrar As camisetas Aqui na lojinha Olha Tem cabida Da época Da Índia Rapaz Olha lá Da época Da Yusaka Olha que legal Show hein Olha que legal As camisetas Você vê o precinho Aqui 30 35 40 Está em promoção Não vai converter Porque o americano Ganha em dólar Olha que legal Olha aqui Vários bonés Da Yusaka Que é a divisão Que era a Fórmula Indy Antes Era organizada Pela Yusaka United States Association United States Auto Club Or Association Championship Eu não lembro Não é barato não Aqui tem uma baratinha Tem 25 dólares Olha tem DSRX Vou mostrar ali A lojinha DSRX Smoke Racing É do Stone Stewart Manda sua pergunta Manda sua mensagem Sou André Dweckton Ao vivo aqui Do Eudore Speedway Em Ohio Onde vai ter A SRX SRX Series Olha Depois vocês entram lá SRX Series Ponto com Idealizado pelo Tony Stewart Racing Aqui a lojinha Official Merchandise Mas está fechado A lojinha não dá para mostrar muito não Eu acho que tem muita coisa aqui Do Tony Stewart Não é problema Não tem que ter Manda de mensagem aqui Vamos ver se eu não li Algumas mensagens Deixa eu voltar aqui Em dólar Em dólar Lógico Se chover Tem corrida normal Não Não tem corrida Se chover Se der uma garotinha Sim porque eles não correm Também muito Vale a raposa Álvaro É isso aí Vamos que vamos Tamo junto Tamo junto Aqui Deixa eu ler as mensagens Aqui Voltei aqui Vamos ver Álvaro mandando mensagem Rafael SRX Está com carros equilibrados A NASCAR É verdade Doze carros Super equilibrados Só estrelas Passaram pela Fórmula Indy Pela NASCAR Outras categorias Americanas Deixa eu ver aqui Competição De ex-campeões Mais que o Marco André De Scott Speed Já ganharam Verdade Na verdade As estrelas Eles não falam de campeões Três da festa Até agora Pela classificação Do Montreal Canadiano A final da Stanley Cup Eu não sabia dessa O vento é forte Mas o áudio está bom Valeu Emerson Obrigado aí Deixa eu ver aqui Estava vendo os preços Está mal barato Se fosse fácil Para ele É verdade Não é barato não Mas vale a pena Por causa do exágio O Tony George Ferrou com a carta É foi uma briga mesmo O Tony Stewart É bacana Muito Muito legal Se me tratou Super bem Eu nunca conhecia ele Me tratou Se eu estava coelhinho Lógico Mas tem outros aí Que não me trataram bem Não Mas eu também não ligo Eu não fico babando Ovo ninguém É que não babar ovo não Vocês não conhecem Aqui o Durex Durex é oi Tchau Se não falar Foda-se Aqui nós é raiz E nós é nós Aqui é blog da Indy Pô Esse aqui vai fazer Paiassada com nós Aqui não é porcaria não Aqui olha que legal Tem os guias Olha que legal Que legal Deixa eu entrar aqui Mostrar mais uma vez O Tony é limpo A quem chegou agora Aqui olha Sessão de autógrafos Desculpa Ops, sorry Bill Elliot Michael Waltrip Scott Spitz Wenderson Francis Outro daqui Esqueci o nome dele Até os dois Tá com o calo na mão já? Oi? Tá com o calo na mão? Não Calo na mão A gente fez pra gente ir 14 vezes Aí é que é nóis Caralho Pensa que a gente fala Pouca besteira Não vou embora não Aqui é ao vivo A gente fala tudo Pensa que a gente Não fala não Não fala que você é rouca pouco Calo na mão Ela é lá em Limeira É Olha Hoje assistindo a Fórmula 1 com o André O cara Aumenta o Bolonha aí Ele falou Oi Tá surpreso O meu quarto Cara Eu dormi Um quilômetro Você cai do lado Eu tô um quilômetro E me falaram que sou o André Peira pra caramba Ah eu né Olha o Zé Fala aí Zé Da Biela O Zé desbielou Comeu a comida mexicana ontem É Olha lá O André do Eric Desquebei não É mó zueiro esses caras Tudo mentira Tudo mentira gente Estão queimando minha audiência aqui Tudo mentira essa porra Uau Olha o tamanho da bagaça Você quer assinar Tony Quer assinar também Assina aí Olha o cara entendeu viu Assina aí Olha aqui Aê caralho Porra é Brasil Porra Aqui é nóis Você pensa que é porcaria Quer que eu assine também Aqui é zoeira Aqui é nóis Vocês pensam que eles são porcaria E a gente entra onde ninguém entra Aqui é só pra vocês É exclusivo aqui Aqui é zoeira Os dois aqui Os dois aqui Manda pergunta Ah o Trace Querem ver o Trace Vamos dar o Trace aqui de novo Mostrar é nóis Caralho É nóis Aqui ó O Trace aqui Assinando o carrinho Olha que legal Uau Olha que legal Carrinho da Índia Pegando as naturas E o Willicryeps Vou mostrar aqui pra vocês Espera aí que eu estou no lugar errado Aqui ó Tony Stewart Marco Esse é o som de autógrafos Vocês querem falar o que com o Marco? A gente fala? Tony O Paul Vamos aqui A gente está atrás da fila aqui ó Que legal Que legal Que legal Que legal Que legal Querem falar o que com o Trace A gente fala cara É nóis aqui mano Pesquisação porcaria aqui Deixa eu ler as mensagens aqui Vocês fazem muita palhaçada Eu tento fazer um programa sério aqui Vocês não deixam Deixa eu ver aqui Pera aí Puta que pariu Eu estou sem óculos Galera 50 Tá pouco Tá fraco Não vou contar nada Vou pegar aqui o Tony Aline de fundo Aqui Para vocês ficarem olhando para eles Pera aí Aqui Pronto Tony Aline de fundo Eu vou procurar as mensagens aqui Tony Stewart eu falei Daí o Seq Nível de vacinação altíssimo Altíssimo Não é obrigado mais a usar máscara Não tem mais obrigatoriedade de máscara Então cada um é responsável Se você for vacinado Você é responsável Por usar ou não a máscara E todo mundo A maioria né Já foi vacinado Aqui ó Welcome to Indy Ih nós temos o sub rapaz É o Álvaro aí ó Álvaro é nóis Cara Quer falar com o Tony Vou mandar um abraço pro Álvaro Pera aí Vou mandar aqui um O cara que manda o sub aqui Fala Sua description É Superchat Manda um abraço pro Álvaro Álvaro Manda um abraço pro Álvaro aqui ó Zé Olha essa foto desse cara aqui ó Você vê? Uau Batman Batman Ó Estão perguntando que ano é esse carro Vamos ver se vocês acertam Tá o número 68 Da Penske Preta Vamos ver se vocês acertam aí Vem se vocês acertam Se alguém acerta aí Deixa eu pegar aqui Pera aí gente Tentar ler aqui gente Membro aqui a gente manda até abraço Rapaz Pensa que é porcaria aqui Pega o zap das lourdes Estão loucos Rapaz Estão loucos É nóis É nóis Aqui é nóis Deixa eu ver aqui Tirei tirar o boneco Não tô chegando Tirei o boneco Pra tentar enxergar vocês Tirei tirar a mão aqui ó É vamos vamos Tirei chorar três semanas atrás É Matheus Eu também Tá Tava lá O 3 é a figura Figura Matheus Aí Jonathan Aqui a gente fala tudo A gente não fala nada não Deixa eu ver aqui o Fabiano Não não é Parece mesmo com o Diego Transição da SBS Sports A Danica não é mais a comentarista Agora é o James Hintky Acabaram de trocar Chove Se chover tem corrida Pergunta de paz Não Não tem corrida Só se dá uma garoadinha Porque eles molham a pista 3 vezes Bordet Em 2006 Italiano em 2006 Também não esqueci Eu não lembro das corridas Mas tá falando Você sabe mais do que eu Você sabe mais do que nós Você é CBS mesmo Conseguimos um membro Pô Aí Vocês querem Pacaria aqui Fênix 2001 Primeira coisa Dei Hélio Os 4x Companheiros Do herói Do Jackson Que é a verdade 2002 Estão falando A Danica 2001 No Texas Boa tarde Valeu O Jenison Jenison É isso? Jenison Cobo Vai ser Fã do Brian Cobo O Brian Pense que o Preto Do Elinho 2003 Pera aí De perguntar É um deles Se for embora Fudeu Olha os caras Estão ali Estão ali Vou mostrar para vocês agora Acabou a questão O que eu penso Que Preto é dali Tony Stewart O Marco Tony e o Elinho Daqui a pouco eu leio mais A foto do Elio É de Phoenix 2001 Primeira coisa dele Na IRL Ah Foi no tapa O Joelho e o Gil Como preparação Para N500 Quem leva a coisa Não sei se eu vou conseguir ver Não Porque meu gol Vou amanhã De volta para Miami Para casa 6 e meia da manhã Acho que o Verstappen Leva né Merece né Acelera muito É o cara Então Encontrou isso aqui Linho Tony Marco ali Vamos ao vivo Galera É ao vivo Não vai ter novidade Pegamos vocês Meio de surpresa né Mas Paciência né Se eles não chegaram Não tem Aqui a postinha Aqui a postinha Aqui a postinha Aqui a postinha Aqui o Paul 3 Celinho Aqui o Michael Walls Acabou de passar Não Eu não vou para a Correia de Middle High Infelizmente Vou em algumas outras Devo ir em Gateway Devo ir para Gateway Aqui o Scott Speed E o Michael Walls Perguntando se já guiou esse carro Nossa O carro está detonado Muito legal O Bill Elliot Francis Ops Sorry Vou sair daqui Que os caras tiram a foto Dos pilotos Ele está no meio das fotos As vezes eu estou nos lugares Que nem eu sei Como eu cheguei Vocês querem a fotinha Como é que faz Para tirar a foto Aqui Jackson Consegue Jackson Ver se eu consigo Aqui apertar Para tirar uma foto Deixa eu ver aqui Se eu posso tirar um take Aqui Como é que faz Para tirar um take Aqui Jackson Save Highlight Ih rapaz Coisa que é porcaria Foi sempre Não Não Tá bom Não vou fazer nada Não Então você print Aí Vamos lá Agora é melhor Agora sim Olha lá Agora ficou chique Agora ficou chique Agora vocês ficaram animadinho Né Esse safadinho Aqui ó Todos os pilotos Obrigado Obrigado Vocês É pegar o zap das loiras Pegar nada Pegar aqui Vai dar ruim Vai dar ruim Vai dar ruim Aí ó Açainha aqui Não é brincadeira não Aqui dá uma cadeia Mas vai tudo preso Vocês querem me Me bem em cana Seus malucos Seus doidos Bom Vamos acabando a nossa live Cadê o Zé Bora Zé Vou falar com o Zé Aqui Pera aí O Zé Os caras falaram que o carro é 2001 Fenix Foi a tua primeira corrida na IRL Olha muito bem Tá vendo Então disse que os caras são porcaria E os caras sabem mais que nós Nem que você lembrava Quanto que roubo? 2001 Fenix falou que é a preparação Para a Indy 500 Primeira coisa Tá vendo Acertaram Tá vendo Os caras são fobre É nóis É nóis Bom Vão embora Os caras vão aqui Pensa que nós Pensa que nós vamos em carrinho Vou em carrinho nada Cair só para os pilotos Os pobres igual a nós Aqui vai a pé Tá aqui no lugar Não Vou cair aí Vai ser um vídeo Cacetado Bom Valeu galera Gostaram aí Mande aí as últimas perguntas Live Os caras estão indo embora Tony ali Elinho Michael Alfre Vai Gente boa Michael Alfre é um jeito Super gente boa Mal vivo aqui A banda aqui Marco Vai pegar carona aqui Pegamos carona aqui Valeu Valeu gente A carona aqui é nóis Logo da Indy Logo da Indy Ele está aqui no Brasil Olá Bill Estamos aqui no Brasil Olá Bill Olá Bill São Paulo São Paulo Super bom Vamos aqui rapaz A gente conversa com o Bill Ele é aqui Pesquenação porcaria Eu tenho que segurar aqui, senão eu vou cair, caralho, a coisa está rápida Você colocou a corrida e disse que é a corrida Ah sim, eu estou falando sobre o que eu tenho que trazer aqui Porque ela está indo super rápido Ela está praticando o weekend de corrida Uau! Uau, cara! Já está caindo, mano E é Agora está aqui, Marta Métrica, ele é um carona Pense na sua portaria Aqui é o blog da Indy Starlight Series Eudora Speedway New Weston, New Ohio Cara, é uma lenda aqui Bill Elliott Tem o meu lado Meu brother Vamos virar aqui a câmera Para o próximo Virar aqui Aqui é o túnel de amor Onde a gente passou Tem o carrinho aqui dos pilotos Pegamos carona Vamos marcar aqui C-reload Brasil, Marco Blog da Indy O que? Blog da Indycar Indycar do blog Pronto, caralho Queria falar com o Marco? Falemos com o Marco Aí, caralho Vocês querem falar? A gente fala Só nós aqui Não dá nem um like pro Jackson Faz nem um subzinho Nem um membro novo É nóis Vamo porra Vamo que vamo Na verdade A gente não Não é muito meu brother não É um valor mais esforçado Normal, normal As carangas As carangas vai ter coisinha Olha que legal Ó Ó Tô nem na pista Tô nem na pista Pista ali, ó Olha ali o camaradinho Menino correndo ali Pra pegar um Um autógrafo Que é bomba de gasolina Olha a curva 1 O negócio é que é um inclinado de terra Tranquilo, viu? Tudo tranquilo aqui, tudo fácil Olha lá Aqui Mais um membro aí, ó Pera aí Pera aí Eu falo já o nome do membro Quase que não cai aqui Olha o patrôncio aqui Olha o patrôncio Olha o patrôncio A mulher tá perdida aqui, ó Vamo embora, vamo embora É nóis Na pista, a pista, gente Aê, caralho É nóis na pista É nóis Olha os carros aqui, ó Olha os carros ali Tá vendo os carros ali? Dá pra ver bem? Os carros vermelhos Do Tony ali, o cor-de-rosa ali Olha os carros aqui Vamo ao vivo do Eudor Speedway SRX Series Thank you so much Vamo mostrar as carangas? Vamo mostrar as carangas? Quem quer ver as carangas? Daqui a pouco eu leio aí, Jackson Pera aí, deixa eu ler o nome do membro aqui Membro nós temos que falar, cara Deixa eu ver aqui, deixa eu tirar o óculos aqui Bruno Cabral É nóis, Bruno Valeu, valeu pelo Sub Nos Estados Unidos a gente fala Sub É, é membro, né? Valeu, valeu demais, Bruno Tamo junto, vamo É isso aí, vamo mostrar as carangas? Aê, também é membro Forma Top Gear aí, ó Olha o carro do Paul Tracer, ó Motorzão, V8 750 cavalos Zé Delbruck Não tem capô É assim mesmo, é raízes total Não tem para-brisa As rodona, ó Peneuzão biscoito Não é pneu de terra É, pra ser membro é só ir abaixo do joinha Mas tem pouco aí, tem pouco aí, não deu nem sem, ó Olha a caranga Olha aqui, ó Para-choque parece de Cartindora Já dá pra dar uma empurrada já Ó Manda um Pix pro Jackson aí, ó Aguenta Lógico que aguenta Carro forte Não, muito bem feito o carro Muito bem feito Vou mostrar aqui o painel de dentro Painelzão, ó De carro Ó Olha ali os comandos O volante tá ali pendurado, né Ó Ó O banco bem protegido também a cabeça do piloto Bem reforçado aqui, ó Santo Antônio Olha que legal Muito bem feito Ó Muito legal o carro Aqui do outro lado Mostrando pra vocês também, ó O volante é MPI Que é Max Paps Valeu, é nóis Estamos aqui nos box Livezinha sempre a fazer dez minutos e fica uma hora, né Não consegue Muito louco Vou mostrar aqui o carro do Tony, ó O carro do Tony aqui, ó 48 Daqui a pouco eu leio as mensagens, galera Não deu pra ler tudo aqui A hora que ele tava de carona no carrinho de gol O carro do Tony Mais chique, ó O carro 48 Mesmo que ele corre na Indy Vai com o Jimmy Johnson Os patrocinadores da categoria Aí a caramba do Tony Animal, né? Tão gostando? Olha que legal Olha o detalhe ali do banco O volante, ó Ali é Sei lá A bolinha preta ali É pra fixar o cinto, o câmbio Ali Ali Pra ligar, desligar Tem o botãozinho ali pra mexer no freio Passar freio pra frente, freio pra trás Motorzão V8 Tá ouvindo bem? Olha a mensagem aí Caranga de frente É porta copo Não, não é porta copo não, seu louco Aí, ó A extensão bem forçada Olha o que tem de Entrada de ar pra freio Tem que ser pra quê, né? Usa pouco, mas Não sou engenheiro, né? Que tem o seu falar Motorzão V8 Então Que o Trondiara mostra Que é o Bob Labonte Vamos trocar o doelinho pra vocês Estamos ao vivo aqui Do Eudora Speedway New Weston Em Ohio Com a SRX Series Nova categoria do Tony Stewart Vai ter corrida hoje à noite Ao vivo, não vai passar no Brasil Vai passar na CBS americana Olha o carro doelinho Vamos lá Mostrar o carro doelinho Aí, ó Castro Neves, porra É Brasil Vamos É nóis Aí, ó A mecânica até assustou Deu um grito aqui, ó Ali, que legal Porque como tem muita terra O que ele tá fazendo ali, ó É tipo uma proteção ali de acrílico Pra proteger a câmera Todos os carros tem câmera, né? Porque a câmera é um borde Então eles põem a proteção de acrílico Passam o produto Porque vai muita terra E não tem para-brisa Por quê? Porque gruda muito barro no para-brisa Então Não tem para-brisa Como se fosse um carro de rali mesmo Aberto Então eles tomam Os carros tomam uma fijolada na cabeça Os pedaços de terra Então eles não usam para-brisa Nas corridas Circuitos de terra Cara, eu não tenho nada na Twitch não Mas você pode seguir lá O Auto Vídeos Oficial É o canal que eu faço as transmissões Lá da Stock Car E também do programa Resenha da Stock Toda quarta-feira Com personalidades Do Auto Mundial Tony, logo, logo Vamos levar lá O Elinho também Olha os capôs que legais Mas não estão usando os capôs Olha lá Vamos olhando a pista Está vendo? Conseguem ver? Então a pista não pode ficar muito seca Não sobe muita poeira Mostra a pista para vocês, vai O que vocês pensam que Vocês pensam que nós somos porcaria Que a gente entra ali na pista Qual blog que entra ali na pista Aí, é nóis Aí, ó Dá para ver o detalhe? Olha, olha a barreira Nossa Carinha É inclinada A bagaça É inclinada É isso aí do blog da Indy É nóis É para vocês É de fã para fã Indy fã para Indy fã Aí, ó Tá rápido, hein? Gostaram, pessoal? Vai ler mensagens? Eu vou parar um pouquinho aqui Ver se eu consigo ler as mensagens, né, cara? Porque eu não gosto de fazer live sem ler mensagens Isso é desrespeito com fã É lógico que às vezes não dá, né? Teve uma livezinha lá em Indianapolis Na pré-corrida Deu dois mil e quinhentos simultâneos ao vivo Trinta e sete mil views Tinha cem mensagens por minuto Absurdo Obrigado aí pela audiência de vocês Obrigado quem acompanha o blog da Indy Sou André Dweck Correspondente Internacional Amigo do Jackson Professor Virgílio Rodrigo Trazendo muito conteúdo Com exclusividade para vocês É isso Mudamos até o tema aí, ó Não foi só a Fórmula Indy Vamos ver se eu consigo ler as mensagens para vocês Mas é o seguinte Vou ler mensagens com uma pista de fundo, né, cara? Vai ficar mais legal Mensagens com uma pista de fundo Na verdade é para subir ali Mas não vou subir Porque eu vou tomar um chão Aí, agora sim Agora sim Vamos ler as mensagens Eu estou sem óculos aqui Não estou muito bem de enxergar, viu? Deixa eu ver aqui Nossa, teve muita mensagem, gente Obrigado aí a audiência de vocês A gente está em Quem chegou agora Estamos em Eudora Speedway Cidade de New Weston Em Ohio Profissional circuito da Truck Series Na NASCAR Vai ter a SRX Series A categoria do Tony Stewart Está com aí no Elinho Tony Paul Trace Marco Andretti O próprio Tony Stewart Bob Labonte Quem mais? Tem Michael Waltrip Francis Junior Muito legal Muito bacana, molequinho O Marco tem vontade Igual de correr O cartão da bomba Agora cheguei, cheguei Caronia com o Marco Na verdade Eu estava antes que ele lá Marcão da Massa Esse aí, Eduardo É nóis Leonardo dá carona para o rapaz Correndo aí É isso aí, Edu Ai, se não der carona para nós Está fodido A gente fala mal A gente fala mal Nas lives E se eu voltar a ser comentarista Nadador Então está morto Então me trata bem, porra Que é nóis É isso aí Tem um novo membro Só nós Só Rei das lives Rei das lives nada Rafael aí Manda pix aí para o Jackson Para bancar a viagem Que não é para nós não Para bancar a viagem A minha não A minha aqui é tudo Trabalho voluntário Já moro nos Estados Unidos Vem porque eu gosto Doido do Jackson Me deu a senha do Youtube E aí fui fazendo As besteiras aqui pra vocês Aê Vamos lá Pouca gente Rafael Gama Cadê o botão para ser meu Lá atrás Geraldo, valeu Valeu Geraldo É Vamos lá Eduardo Que categoria Podia passar no Brasil É quem sabe Matheus Barros É da Iusac Ou da Nascar Essa categoria Na verdade nenhuma É do Tony Stewart Que é o dono da pista Inclusive É Exatamente O Jackson vai vir para as Últimas três coisas Buxim, Buxão Em P2 Na Nascar Não estou vendo não A gente vai para São Luís Valeu Valeu gente A gente vai acabar por aqui A gente vai acabar por aqui Cambagem negativa É isso aí gente É Tony sem o 44 Não é o Tony É verdade Geraldo mandando mensagem aqui Vai acabando aqui Valeu Álvaro Show de cobertura O Elinho falou o teu nome O Tony também Valeu obrigado pelo sub aí Por ser membro Estou confundindo aqui O inglês e o português Estou na fase Que eu não falo nem inglês Nem português direito Então eu misturei tudo Valeu demais O canal do Dueck na Twitch Já falei O carro do Hélio Bonitão Com esse vermelhinho Dueck é cor de rosa Ah não, não Dueck é vermelho Cor de rosa do Tony Pink É Aqui ó Autovit Lá também já mostrou Mandem like aí galera Esse é o Barro Barroso É muito Barro Barroso Entrou de surpresa Lógica Que é assim que é bom Entrada de surpresa Aqui ó Carreio de copo O cara é rápido A mulher estava acelerando tudo ali Os caras que adoram correr Estou mostrando a pista aqui de fundo para vocês Aproveitando para ler aqui o chat gente Obrigado aí Quem chegou agora A gente gravou muita coisa lá A sessão de autógrafo dos pilotos Mostramos o Tony, o Elinho, o Paul3 Começamos com eles Aí finalzinho aqui ó Olhando a pista de novo E a noite a gente vai ter A corrida aqui Da SRS Gostava do meu bonezinho? Aqui ó É Dueck Lara Grupo Aí segue nós lá no Instagram Se quiser comprar um imóvelzinho em Miami A gente faz merchan aqui também viu 21 Horas no Brasil É isso aí Não passa no Brasil mas Depois tem lá o canal deles da SRS SRX Do Youtube Também segue nas redes sociais SRX Series Que vai estar muita informação E eu também O Jackson Puder colocar em meu Twitter Arroba André Dueck O linkzinho Instagram também Arroba André Dueck Tem muita informação aqui Também ó Estou ficando por aqui Obrigado pela audiência de vocês Obrigado senhor Obrigado por tudo A gente faz isso daqui com muito carinho Muito amor Logicamente porque a gente é fã Não só da Índia A gente é fã no automismo Mas principalmente da Índia né Por isso que a gente só passa aqui na Índia Não é porcaria não hein Valeu gente Tamo junto Fiquem com Deus Fiquem com Deus